Família, o canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Com sequência de um trabalho lindo Garrafa de... Esse roda cultural, batalha do tank, o que vocês querem ver? SANGRE! Ei, ei, ah, ah Olha, ó Essa aqui é uma lagueta, nunca teve uma canção Olha, fama, chalei, contigo, né, substituição Só tem pelo limite, é feio pra caralho, pega essa visão Vou te dar um conselho, devolve várias, ilusão, explosão É bate e volta, cê não tem ataque Jutsu de troca, você tem a caixa, tem o ataque Pergou a visão, meu mano, é tipo o Naruto, então fica puto Porque hoje tu é puto, é cabuto Ah, vai se fuder, mano, então dá zoom Onde tem jutsu que cobra, tu faz o jutsu do bumbum Aê, o cara que pensa, tu quer me vencer Por isso eu mostro aqui, não vai pertencer É papo de Naruto, você queria seu Deidara Ter cinco boca no corpo pra chupar umas cinco varas Aê, o cara que pensa, pai, cê tá vendo o Kimiko aceita agora, você cai Ele queria seu Deidara, também pega a visão Pra poder fazer boquete com a própria mão Aê, o cara que pensa, pai, tá vendo que o seu bloquete é tudo sentindo E esse cara que é otário, e ele é muita luta Seu Zabu, sai do outro do boquete, não leva a puta Tá vendo que o seu conceito de rima que cai? BR, vai ranzo nossa porra na cama Vai dar zoom Vai dar zoom Continua, quem terminou o começo, é certo? Que ele pique, vem BR Quem terminou o começo? Vai desfuguear Vai desfuguear Vai desfuguear É Uou, 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 uou É papo de Naruto, só que você é muito fraco Mano, você sabe que rimando no cueca, baço Ah, olhando pra sua cara, tu se amarra numa dara Eu acho que você quer segurar no madeiraço Olha só, não é eca Esse aqui adora aqueles caras de cueca Sei que aqui não é eca Olha cara, o primeiro ginásio Olha esse no cú de uma pereira Mano, sabe o que eu vou fazendo agora aqui pra tu? Cê tá vendo esse neto aqui? Jutsu, cague mochino no teu cú Tira a roupa Que merda é essa? Esse cara acha que nunca foi uma promessa Vem pra caralho, vamos fora da lorona Porque ela não gosta da ideia Não esquece nada não, vai Sabe aí meu mano, o copo é reto Eu levei pela lorona e você pegou pra ver a cor aí Seu baitola Sabe que você é só um chupra Você que pegou o Travex Olha só a conversa Rap aqui não é promessa Pegou o Travex Depois veio de conversa Começou a engatar rap Que os Travex tá travando Tá travando, né? Acabou, acabou, acabou Não, não Não acabou? Não foi não, foi não, foi não Você tá vendo que ele tá travando? Mano Eu acho que esse cara aqui ainda é menino Você não é crime caso, tá travando E por que tu tá mastigando a madeira do primeiro Hokage? Ele veio falar até mesmo de Naruto Depois de Travex Nunca teve moral Sabe por que é fora do normão? Adora fazer aquele juts Que é o beatbox no meu pão Aí, você quer gastar Tranquilidade do meu nome Sabe que agora pode parar Porque você é MC de Rob Você é V.A. que dá o grupo Saro Kabi Esse cara nunca pegou poesia A mina achou que o sexo era uma só filia Sabe por que sabe que eu retiro Porque aqui é uma mistura De Anito Rico com Estusiliro Palmas, 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 palmas Aí, 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 aí Vamos fazer isso mesmo Na minha esquerda é uma lagueta Na minha direita é o M. Charles Para o lugar dessa batalha Preferiu a rir do freestyle de uma lagueta M. Charles M. Charles